E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jair Malima e o vídeo de hoje é pra você aí que gosta de jogar Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty ou qualquer outro jogo que você possa mexer aí na configuração dos botões. Então assistam esse vídeo até o final que eu vou mostrar a vocês esses gatilhos de mira e de atirar e como configurá-los no Free Fire e no PUBG Mobile. Eles são assim galera, é material plástico duro, vem com essa parte aqui em cima de metal, eles funcionam só com touchscreen do celular, não precisa de bluetooth e eu paguei 4 reais e 99 centavos neles, não paguei frete e comprei pelo aplicativo Shopee disponível no Play Store pra você baixar. Tudo o que você vai precisar fazer é entrar na configuração do seu game para mudar a posição dos botões de mirar e atirar. Aqui no Free Fire, você clica aqui na engrenagenzinha, vai abrir essa tela, você vai em controles, HUD personalizado, e aí vai aparecer essa tela com a configuração atual do seu jogo, certo? Esse aqui é o botão de tiro, eu quero colocar ele aqui e esse é o de mira, eu quero colocar aqui. Se o espaço estiver ocupado, a gente arrasta para liberar o espaço aqui, a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou pegar o botão de atirar, vou botar aqui em cima. E o de mira, eu vou botar aqui em cima. Vou salvar. Arrumar um pouco mais aqui. Pronto, agora eu vou salvar e voltar pra ver se os botões ficaram na posição certa. Agora eu vou encaixar aqui os gatilhos. Esse ficou certinho, ó. Vamos botar o outro. Esse outro também ficou na posição certa. Não atrapalha na hora de mudar as armas. E caso atrapalhe, você faixa um pouquinho mais pra cá, não tem nenhum problema. Agora é só sair e voltar pro jogo. Olha, eles vão ficar assim, ó. Vai passar um pouquinho mais aqui pra não atrapalhar. Ó, a galera fica assim, ó. Tá vendo? E aqui atrás, ele tem essas duas presilhas aqui, ó. Que é pra você fixar os gatilhos. Ó, tá vendo? Você faz assim, ó. Só puxa pra baixo. E ele fica fixo. E agora pronto. Então, galera, pro vídeo não ficar muito longo, aqui no Free Fire, eu vou só mostrar os botões funcionando, tá? Botão de tiro. Botão de mira. Aqui no PubD Mobile, nós vamos aqui onde a seta tá indicando, no cantinho direito da tela. Vai abrir aqui esse menu. A gente vai em configuração. Vai aparecer essa tela aqui, você vai vir em controles. Nessa outra aqui, não mexe em nada, só nesse aqui, ó. Pronto. Vai aparecer essa tela aqui, com os mesmos botões igual tem no Free Fire, tá? Mas aí você não vai mexer em nada. Só no botão de mira e de tiro. Aqui eu não vou configurar, porque os meus já estão configurados, tá? É só apertar em salvar e sair. Sair. Pronto. Agora a gente já tá entrando no jogo. Eles servem para aparelhos de até 6,5 polegadas, tá, galera? Esses dois botões de controle. Então, galera, vamos agora procurar umas encrencas por aí, pra ver se esses trens estão funcionando direitinho também aqui no PubD Mobile. Então, eu já tenho umas treitas rolando aqui dentro. Vamos aqui pegar umas armas. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Vamos ver se a gente dá uns tiros. Já vem um meliante correndo ali, ó. Vou botar pra dormir, ó. Só um tiro no meio da cara. Pronto. Fui. Vamos procurar aqui mais alguém. Tá rolando mais treta aqui do lado de fora. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Tem alguém aqui. Cadê o povo? Ali. Ih, eu acho que não é ninguém não. Ali é um pé de pau, galera. Olha que mico. Ai, ai. Mas tem gente aqui. Eu escutei tiros ali, ó. Olha ali, ó. Ó. Puf. Se escondeu. Esperar ele voltar. Ele volta, que eu sei. Pronto, ali, ó. Ó, puf. Bem no meio da cabeça, ó. Headshot bonito ali, ó. Hum, cadê o povo? Opa. Tão atirando em mim. Tem mais alguém aqui. Ali, ó. Ali, galera, ó. Puf. Pronto, ó. Já foi, ó. Bem no meio da cara, ó. Tá vendo? Funcionando direita os botões. Opa, opa. Tem mais alguém aqui. Tem mais alguém. Vamos vir aqui. Ali, ó. Ele não tinha morrido, não. Filho da mãe. Não tem mais ninguém por aqui. Então, é isso aí, galera. O vídeo foi só para mostrar a vocês aí os gatilhos funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever também, tá? Isso vai me incentivar a produzir mais conteúdo para vocês. Agora eu vou dar um rolé pelo jogo aqui com o meu parceiro. A gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.